Você nunca disse que tinha alguém Ansiosamente a esperar seu amor Você nunca disse que prometeu O seu coração alguém que ficou Sabe, Deus, pra quantos você já mentiu Para alimentar um sonho e vaidade E ainda acredita na sua inocência Vivendo na rua, vendendo amizade Seu corpo tem que ser de ferro De pedra o seu coração Se um dia voltares atrás Na certa não terá perdão Verá tanta gente cobrando O que você prometeu E terá o triste desprezo De alguém que não te esqueceu Seu corpo tem que ser de ferro De pedra o seu coração Se um dia voltares atrás Na certa não terá perdão Verá tanta gente cobrando O que você prometeu E terá o triste desprezo De alguém que não te esqueceu Atenção Tchau, tchau.